Olá, bom dia! Está começando mais uma edição do Primeiras Notícias. Agora são 11 horas e 34 minutos e nós começamos com as manchetes dos principais jornais da região e aqui do Estado. Jornal A Tribuna. Lockdown. A região entra a partir de hoje e por mais 13 dias em período de rígidas restrições sanitárias devido à pandemia da Covid-19. A intenção é que ninguém saia de casa, exceto em situações de emergência ou muita necessidade. Na capa do Diário do Litoral, o lockdown começa hoje na Baixada. A fase mais rígida de restrições no combate à pandemia da Covid-19 tem início nessa terça nas nove cidades da região. A Folha de São Paulo destaca. Internações em São Paulo estão 85% acima do pico de 2020. Em quatro das 18 regiões do Estado, o número de pacientes de Covid-19 mais que dobrou. Por fim, a capa do Estado de São Paulo traz Orçamento da Militar, 22% do investimento e reajuste de soldo. Além de verba para elevar salários, Forças Armadas terão R$ 8,3 bilhões para projetos. Na saúde, recursos subirão R$ 1,2 bilhões. Essas foram as capas dos principais jornais aqui da região e do nosso Estado. E nós temos agora as notícias do trânsito. Bom dia, José Mário. Onde você está? Olá, Marcela. Bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o jornal Primeiras Notícias. Hoje, primeiro dia de lockdown nas cidades da Baixada Santista, com restrições mais duras de combate ao coronavírus. Estamos aqui na Cônigo Domênico Rangoni, quilômetro 269, que dá entrada da portaria 10 da refinaria Presidentes Bernardes. Neste momento, o trânsito é tranquilo e sem registro de acidentes nem congestionamentos. A pista sul da rodovia Chieta está fechada para obras. Na subida da serra, somente pela rodovia Imigrantes, que também apresenta trânsito tranquilo e não tem acidentes. O tempo está bom e a visibilidade também é boa aqui na Baixada e também lá no Planalto. Os veículos com destino a São Paulo, o rodízio mudou o horário. Então, hoje, placas 3 e 4 devem respeitar das 20 até as 5 horas da manhã de amanhã, quarta-feira. Uma última notícia, Marcela. Hoje, em São Paulo, inicia-se a vacinação dos caminhoneiros e técnicos que transportam cilindros de oxigênio. Então, esses profissionais que têm a vacinação hoje. Eu volto com você, Marcela. Obrigada, José Mário. E ontem, a Secretaria Municipal de Saúde anunciou que Cubatão está com 100% das UTIs Covid-19 SUS e particulares ocupadas. E hoje, começou o lockdown aqui na cidade. O repórter José Mário tem mais informações. Primeiro dia de lockdown aqui na cidade de Cubatão. Lockdown para restringir a circulação de pessoas pela cidade. O transporte público já parou. Ele que funcionou das 5 às 9 da manhã e retorna às 16 horas e vai até às 20 e 30. Tanto o transporte alternativo quanto o transporte de ônibus. Os ônibus metropolitanos, esses estão funcionando normalmente, não pararam de circular. A cidade está com lojas fechadas, porém, temos a circulação de algumas pessoas, talvez, por se estarem desavisados do lockdown, mas ainda tem pessoas circulando. Na porta de bancos, nós vimos pessoas também paradas lá, talvez não sabiam das regras. Os bancos, eles podem funcionar somente nos caixas eletrônicos, não terá atendimento presencial. Os restaurantes, bares e lanchonetes podem trabalhar no sistema delivery. Não podem atender presencialmente também, não podem consumir dentro do estabelecimento. Algumas atividades podem acontecer. Ou seja, oficinas podem trabalhar, serviços de insumos médicos podem funcionar, também com restrições, lógico, com atendimento com distanciamento e higienização. As pessoas não podem ficar circulando pela cidade conforme o decreto 14.424. Somente pode circular para aquisição de medicamentos, aquisição de produtos e utilização de serviços essenciais. Atendimentos em pet shop, pode buscar a ração do animal, o remédio, isso pode. Então, as pessoas têm que ter certos cuidados com os serviços que podem funcionar para que não tenham problemas com fiscalização. Lembrando que, hoje, o Hospital Municipal de Cubatão está com 100% de ocupação dos leitos Covid. Tanto o SUS quanto o convênio. Então, vamos ficar em casa, vamos permanecer em casa. Evite de sair. Caso saia, sempre utilize a máscara. Chegando em casa, higienização, sempre. E mantenha o distanciamento social. Muito bem, agora são 11 horas e 40 minutos. E essa é a primeira semana do outono e a gente vem experimentando bastante calor ao longo dos dias. A gente vai conferir agora como fica o tempo nesta terça-feira aqui em Cubatão. Nesta terça-feira, o dia amanhece com sol entre nuvens em Cubatão. Os termômetros registram temperaturas que variam entre a mínima de 22 e máxima de 30 graus. Os ventos sopram de sul-sudeste a leste com baixa intensidade. E a umidade relativa do ar tem variação estimada entre 69% na mínima e 94% na máxima ao longo do dia. À tarde, deve chover. E o assunto ainda é lockdown. Nessa fase de maior restrição, o transporte coletivo funcionará apenas em dois períodos do dia. Confira. Comunicado importante do transporte público de Cubatão, a partir de amanhã, dia 22 de março, e cumprimento ao decreto 11.424, que restringe a circulação de pessoas e aglomerações, os horários dos homens que atendem a população serão das 5 da manhã até as 9 e retornará ao atendimento a partir das 16 horas, seguindo até as 20 e 30, isso de segunda a domingo. Já o transporte alternativo também terá horário especial, porém o alternativo começa às 6 da manhã e vai até as 9 e depois retorna às 16 até as 20 e 30. Muito bem, agora 11 horas e 42 minutos e vamos à última informação. A solicitação do seguro-desemprego deve ser feita por telefone durante as duas próximas semanas. Acompanhe. Durante o período emergencial, a Secretaria de Emprego e Desenvolvimento Sustentável está com atendimentos às pessoas que solicitam o seguro-desemprego pelo telefone 3361-5504. Os interessados devem entrar em contato das 9 às 12 horas, segundas e quartas-feiras. Esses horários serão mantidos enquanto houver o decreto da fase emergencial. O seguro-desemprego é um benefício concedido aos trabalhadores que atuam formalmente. Após serem demitidos, os trabalhadores podem receber o benefício pelo período que estiver procurando seu retorno no mercado de trabalho. O valor do benefício e a quantidade de parcelas pagas são referentes ao tempo de trabalho. O tempo mínimo para ter direito ao pagamento é de seis meses, equivalentes a três parcelas, 12 meses a quatro parcelas e 24 meses para cinco parcelas. Dessa forma, nós encerramos o Primeiras Notícias dessa terça-feira. Um ótimo dia para você! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri